Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar a série de Geografia da África, uma parceria com o canal Nossa História. Este é o sexto vídeo do nosso canal sobre Geografia da África. O nosso objetivo aqui é trazer mais informação e conhecimento sobre o continente africano, ajudando você em concursos vestibulares e na compreensão das matérias escolares sobre o continente africano. A apropriação do espaço geográfico africano é histórico e remete aos primórdios da pré-história. Muito provavelmente o professor Fábio Luiz, do canal Nossa História, vai tratar deste assunto da apropriação do espaço africano. De qualquer forma, neste momento, vamos discutir o espaço geográfico africano atual, ou seja, fruto de uma acumulação de tempos sobre o espaço. Esse conceito é importante. Neste vídeo, vamos dar destaque para a produção agrícola. Nos próximos outros vídeos, vamos abordar outras formas de ocupação do espaço. Bom, chega de papo e vamos estudar. A economia de muitos países africanos é baseada no setor primário, ou seja, na agricultura, na agropecuária e no extrativismo mineral e vegetal. Boa parte da produção serve para o sustento da população, enquanto que outra parte da produção serve para o comércio, sobretudo para o comércio exterior. Como vimos no vídeo passado, o continente europeu sofre com a herança deixada pelos colonizadores. Sendo assim, seu modelo de desenvolvimento se deu a partir das atividades primárias, sobretudo da agricultura, da monocultura e de produtos tropicais que foram implantados durante o período da colonização pelos sistemas de plantation e do extrativismo mineral e vegetal. A agropecuária tem diferentes práticas no continente africano. Se pegarmos como base a África Islâmica, mesmo com o deserto do Saara fritando naquele lugar, cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados são ocupadas por importantes áreas de cultivos agrícolas. Lembre-se do primeiro vídeo desta série em que discutimos as paisagens naturais. Nele, nós trabalhamos com os tipos de clima. Nessa área aqui do continente africano, a cordilheira do Atlas proporciona um clima do tipo subtropical mediterrâneo, favorecendo o cultivo de trigo, de vinha, de oliveira e da fruticultura no Marrocos, na Argélia e na Tunísia. Já no Egito e na Líbia, o clima árido do Saara dificulta bastante o cultivo. Mas, com o uso de tecnologia para irrigação e adubação, eles têm conseguido produzir cereais. Aliás, o que eles têm conseguido é expandir a produção, já que a produção de cereal nessa região remonta aos tempos do Egito Antigo. A diferença é que, naquela época, eles eram muito mais dependentes das regiões mais próximas do Rio Nilo. Você pode, aliás, você deve, navegar com o Google Earth sobre o território africano. Verifique as fotos, compreenda que muito mais sobre o espaço geográfico africano. Eu poderia ficar horas aqui vendo essas imagens. Aliás, geralmente eu fico horas vendo isso. É muito show de bola você analisar essas imagens pelo Google Earth. Mas, analise com cautela. Verifique essas imagens de satélite. Localize os oásis. Veja as diversas fotos. Isso é muito legal. No Saara, a agropecuária de subsistência acaba ficando restrita aos oásis, essas ilhas úmidas. Lembre-se que, como abordamos no segundo vídeo desta série, essa região é ocupada por tauregues e bérberes. Eles utilizam essa água para aumentar a área de irrigação, permitindo a produção de frutas, cereais, hortaliças, além de criar os seus animais. Na África subsaariana, nós temos grandes áreas de lavouras monoculturas que se espalham pelo interior de vários países. A produção de culturas tropicais varia entre café, cana-de-açúcar, amendoim, algodão, chá, banana, abacaxi e cacau. Muitos desses países se destacam pela produção desses produtos, se colocando como grandes exportadores. A produção de subsistência nessas áreas se dá sobretudo com inhame, mandioca, sorgo e milhete. Essa produção de subsistência acaba sendo prejudicada pelo excesso de áreas destinadas às grandes produções, fazendo com que os países sejam obrigados a importarem os alimentos. Porra, que estranho, né? Você produz alimentos para vender, você produz muito alimento e é obrigado a comprar alimento de outros países, sendo que você poderia produzir e consumir esses alimentos? Também tem outros agravantes. Se a gente pegar alguns exemplos, como, por exemplo, na África do Sul, Zimbábue, Zâmbia e no Quênia, as áreas mais produtivas, as terras mais férteis, estão concentradas nas mãos de uma minoria de fazendeiros que são descendentes dos europeus e que utilizam uma grande tecnologia na agricultura e na agropecuária, servindo para alimentar a população africana e salvá-los da fome, só que não. Essa produção, basicamente, é para exportação. As sociedades tribais, as comunidades nativas, que foram historicamente empurradas para as regiões mais hostis, elas vivem do pouco que conseguem plantar e, sim, são extremamente pobres. Não possuem tecnologia e acabam precisando da ajuda do governo para sobreviver. É engraçado, né? Dá para fazer várias comparações, vários paralelos com o Brasil. Nós somos muito mais irmãos e muito mais parecidos do que vocês imaginam. No site cguedes.pro.br, na postagem correspondente a este vídeo, eu vou deixar muitos, mas muitos, links sobre este assunto para você poder navegar. Ah, e por favor, curte aí o vídeo, deixe seus comentários e compartilhe com seus amigos para que eu possa continuar fazendo muitos outros vídeos sobre a geografia. Um forte abraço e até o próximo.